A segunda rodada do Paulistão, o Marília Atlético Clube, o Mac, começa o jogo com o Marcelo Cruz, número 1, 2, Jaiminho, 4, Vladimir, 3, Romildo e 6, Da Silva. No meio de campo tem 5, Adilson, 7, João Marcos, os 2, volantes, 8, Márcio Grigio e 10, Éder, os 2, meias, 11, Wellington, Amonim e 9, Sorato, veterano Sorato, técnico Flávio Lopes. E o Palmeiras, o técnico Jair Pisserni, o mesmo time da conquista da Série B, houve só uma mudança, o Magrão se contundiu ontem, problema na vista, numa dividida com o Marcinho. E o time está aí escalado com o Diego Cavalieri, número 1, Marcos ainda está fora de forma em função do acidente de moto, 2, Baiano, 3, Leonardo, 4, Glauber e meia dúzia Lúcio, que está estreando no time do Palmeiras e começando a sua participação no Paulistão. 5, Marcinho, 8, Correia, o homem do gol olímpico, 7, Elson e 10, Diego Souza. No ataque, 9, Wagner, Wagner Love e 11, Edmilson, o técnico é o Jair Pisserni. Vamos ao gramado no estádio, Eduardo José Farahem, presidente prudente. A gente ouviu o grito de vida-viva do Jair Pisserni. E o Lúcio já recebeu na esquerda, foi para o jogado individual. E o Rodrigo Sintra... Vai marcar o pênalti. Os jogadores do Marinho ficaram esperando, eles se posicionaram onde aconteceu o lance e aí apontou a marca de pênalti. Sobre o Lúcio. 24, é o sonho do Wagner. Autorizado. Aí para a cobrança do pênalti. Esperou um pouco o Wagner Love, agora sim. Partiu, bateu. Gol do Palmeiras! Wagner Love, número 9, cobrando o pênalti, abre o placar em presidente prudente. O meio do gol, o Lúcio escolheu o canto esquerdo. E o Palmeiras abre o placar fazendo 1x0 sobre o Marília. O fato do jogador do Marília ter tomado a frente de uma forma tão rápida que o Lúcio não tivesse tempo de desviar. Agora, a marcação da penalidade máxima foi um excelente. O Palmeiras gol do Wagner cobrando o pênalti. Aí o João Marcos faz o levantamento. Daquele cabeça vai subindo ali o Sorato. Gol do Marília! Sorato, número 9, empata o jogo! A cobrança de falta, jogada trabalhada, o passe na esquerda, uma linha de passes de cabeça e o Sorato. Veja lá, olha o toque. O zagueiro Romildo, Sorato subiu e de cabeça só tirou do Diego Cavalieri aos 21 minutos. Impaçando o jogo. Sorato não é muito alto, tem 1,77m, mas desde que surgiu para o futebol sempre deixa um golzinho de cabeça. E ele faz o segundo dele no Campeonato Paulista. João Marcos. Adilson. Girou no Éder. Jogou no comando, para o Márcio Grigio, o Sorato girou. Gol do Marília! Outra vez, Sorato, número 9! Acerta um lindo chute de pé direito. Girou sem dominar, acertou a passada e mandou no canto esquerdo do Diego Cavalieri. Terceiro gol do Sorato no Paulistão. Já é artilheiro ao lado do Laílson do América de São José do Rio Preto. E o Marília vira, vira para cima do Palmeiras. Aos 34 anos, o Sorato, fininho, de volta ao Campeonato Paulista. Ele nasceu em Araras, o Sorato começou no União. Aí um bonito gol agora, hein, Falcão? Que bola na trave! O chute foi do Edmar! O goleiro Cavalieri tocou nela. E a bola tocou na trave. Lá de trás ali da cabeça. E aí o chute na trave. Olha só, o goleiro tocou levemente o suficiente para evitar a bola. Entrar o desespero. Botar na frente para o Wagner. Ele vai. Ela está mais para o Cláudio, que joga para a lateral. 49 minutos. Estamos por conta do Rodrigo Sintra. Ele já pediu a bola. Está pedindo a bola o Rodrigo Sintra. Neste momento, a pita, fim de papo. O Farazão e o Presidente Prudente abrindo a segunda rodada do Campeonato Paulista. De virada, uma liga com dois gols do Sorato. Vence o Palmeiras. O gol do Verdão foi do Wagner. Love. Campeonato Paulista volta na próxima semana, na quarta-feira, para você. Lembrando, amanhã, a partir das nove, Esporte Espetacular, decisão da Copa São Paulo.